O que primeiro nos surpreendeu foi a extrema pobreza dos meios de que o homem dispõe, para não digo ofender, mas ultrajar a Deus, plagiar miseravelmente os demônios. Porque Satanás é um mestre extremamente cruel. Não é ele quem iria ordenar, como o outro, com sua divina simplicidade, imitai-me. Não tolera que suas vítimas pareçam com ele. Só lhes permite uma caricatura grosseira, abjeta, impotente, da qual deverá desfrutar, sem nunca se saciar, a feroz ironia do abismo. Em uma palavra, o mundo do mal está tão fora do alcance de nosso espírito. Aliás, nem sempre consigo imaginá-lo como um mundo, um universo. Ele é, será sempre, apenas um esboço, o esboço de uma criação disforme, abortada, no extremo limite do ser. Penso nessas cavidades flácidas e translúcidas do mar. Que importa ao monstro um criminoso a mais ou a menos? Desde o primeiro instante devora-se ao crime, incorpora-o a sua abominável substância, digere-o sem sair um momento de sua terrível e eterna imobilidade. Mas o historiador, o moralista, o próprio filósofo, só querem ver o criminoso. Refazem o mal à imagem e semelhança do homem. Não têm ideia alguma sobre o mal em si, essa enorme aspiração do vazio, do nada. Porque se nossa espécie deve perecer, perecerá de repugnância, de tédio. A pessoa humana terá sido roída lentamente, como uma trave, por esses cogumelos invisíveis, que em algumas semanas transformam um pedaço de carvalho em uma matéria esponjosa onde se pode enfiar o dedo sem esforço. E o moralista discutirá paixões, o homem de estado multiplicará guardas e funcionários, o educador redigirá programas, gastar-se-ão tesouros para trabalhar em vão, sobre uma massa já sem fermento. Veja, por exemplo, essas guerras generalizadas, que parecem denotar uma atividade prodigiosa do homem, quando, ao contrário, não revelam mais que sua apatia crescente. Acabarão por levar ao matadouro, de intervalo a intervalo, imensos rebanhos resignados. Dizem que, ao cabo de milhares de séculos, a Terra ainda está em plena juventude, como nos primeiros estágios de sua evolução planetária. O mal, também, está apenas começando. Meu Deus, presumi exageradamente de minhas forças, e agora, me precipitastes no desespero, como quem lança água a um animalzinho que acaba de nascer, cego ainda. O mal, também, está em plena juventude. 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 Obrigado.